E o Internacional que mira 4 jogadores para a lateral esquerda. 4 possibilidades que eu quero te trazer no vídeo hoje e 4 nomes que atuam no futebol europeu. Além disso, também quero te falar sobre o último treino do técnico Eduardo Cudeu hoje no CT Parque Gigante e que temos alguns problemas para o jogo de amanhã contra a equipe do AS de Arapiraca lá em Arapiraca. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, para a vinheta! Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Inter, já falando sobre a viagem, que o Inter está fazendo para Maceió para o jogo de amanhã contra a equipe do AS de Arapiraca lá no estádio Fomeirão, que é onde o Inter vai jogar em Arapiraca. O Inter que saiu agora de Porto Alegre por volta das 13h30 da tarde, vai até Maceió. De Maceió, fica, dorme lá e na quarta-feira pega o ônibus até Arapiraca, tá bom? Mas eu quero te falar sobre alguns jogadores que estão fora dessa viagem. Um por opção técnica do Eduardo Cudeu e outros por lesão. Cero de Rocher, Ener Valencia e a tendência também que Gabriel Mercado estejam fora da viagem, tá? Mercado ainda é um asterisco, o Inter não postou a lista de relacionados e o Mercado no treino dessa terça-feira fez algumas corridas em volta do campo. Então pode ser que ele também esteja fora da viagem. Mas o Valencia e o Rocher, esse sim, estão fora da viagem. Outra situação também é o do Gabriel, Rufi Rufi, que ficou fora também da viagem, mas esse por opção técnica do Eduardo Cudeu. Tendência de escalação. O mesmo time que enfrentou o Grêmio no estádio Beira-Rio, com a diferença que Ener Valencia sai na vaga do Lucas Alário, que entra no seu lugar, tá bom? Outra situação também que eu quero trazer, lembrando que em casa de classificação, o Inter ganha 945 mil reais e se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil, que vai acontecer ou entre meio até o final de março. O CBF não definiu a data, mas vai ser mais ou menos nessa linha do tempo. Outra situação que eu quero trazer para vocês é falando sobre janela de transferências e sobre a busca do Inter na lateral esquerda. Eu nem preciso explicar para vocês por que o Inter procura um lateral esquerdo, né? Tanto em quesito quantitativo como também qualitativo. Mas, nesse momento, o Inter tem quatro nomes na mira. O principal sonho do Internacional, que eu já venho falando há bastante tempo e eu nem vou me estender falando muito sobre ele, que é o Alexandro, jogador de 32 anos da Juventus, que tem contrato terminando a metade do ano e já pode assinar o pré-contrato. O Inter ofereceu um projeto para esse jogador, mas ficou sabendo do seu empresário que ele quer ainda seguir atuando na Europa. Mas esse seria o nome A, né? O plano A do Internacional, o sonho do Inter para a lateral esquerda, o sonho do técnico Eduardo Cudê. Esse seria o nome mais, nesse momento, que chegaria e fardaria no Internacional, mas, como eu te falei, esse é um nome muito difícil por todos os fatores que eu já venho te falando durante todas as últimas semanas. Daí o Inter vai para uma outra lista, né? Primeiro que o Inter tem que achar laterais esquerdos que sejam melhores ou iguais que o René, né? Até porque, igual que o René, não vai agregar tanto. E, além disso, tem que ser um laterais esquerdo que seja brasileiro em função da taxa de estrangeiros. Então, o Inter tem uma limitação no mercado muito grande. Mas eu quero te falar aqui de três nomes que, nesta terça-feira, vazaram para imprensa e formações, trazidas pelo Lucas Collar e também pelo Alexandre Ennest. O primeiro deles é o de Bernardo. Bernardo, para quem não conhece, é um jogador que, nesse momento, atua na equipe do Bochum, da Alemanha. É um cara que fez muito tempo uma carreira fora dentro do futebol europeu. Jogou, por exemplo, pelo Red Bull Alves e jogou também pelo Red Bull Salzburg, da Alemanha. E agora, por exemplo, como eu te falei, está na equipe do Bochum. De todos os laterais esquerdos é o que menos me agrada, mas é um bom lateral esquerdo, tá? Ele tem características um pouco mais ofensivas do que a do próprio René. E é um jogador que não tem uma idade avançada, não tem ainda seus 30 anos de idade. Está ali no auge, que a gente pode dizer. Não é uma jovem promessa, né? Não tem ali seus 23, 24, 25 anos. Mas também não é um jogador velho, com 31, 32, 33 anos. Ele está naquele meio termo ali de jogadores ainda que ainda tem bastante para agregar, tá bom? Mas o nome do Bernardo seria o nome. O segundo nome, esse o Inter já tentou na temporada passada, que era o do Smiley, jogador que era do Schalke... Schalke não, perdão, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele sai do Shakhtar e vai para a equipe do Lille, da França, que é onde ele está até hoje. Ele está acabando o contrato também no Lille, ele também pode assinar um pré-contrato. Esse é um jogador um pouco mais experiente, está falando já de um jogador de 33 anos. É um cara que jogou junto com o Vitão, fez parceria com o Vitão, inclusive, na Champions League de 2022, se eu não me engano. Jogou junto também com o próprio Alan Patrick, jogou, por exemplo, também com o Tyson. E o próprio Inter já tentou o Smiley. O próprio Smiley falou de maneira aberta, ele não tem empresário, né? Quem agencia a carreira dele é ele mesmo. E ele falou que sim, o Inter procurou ele, mas ele queria ainda seguir atuando durante mais uma temporada na Europa. E ele fez essa última temporada agora na equipe do Lille, da França, e sim, é uma possibilidade de ele voltar para o futebol brasileiro no meio do Smiley. Esse já é um jogador um pouco mais experiente, características um pouco mais defensivas, mas de um cara que agrega ali, não só no quesito vestiário, mas não seria um lateral para tanto tempo, né? A gente está falando do Smiley aí para um jogador de uma, duas, no máximo três temporadas se ele ficar bem fisicamente. Mas é um cara um pouco mais experiente. E também um cara que tem um currículo bem interessante, né? São mais de quatro Champions League, campeonato francês, enfim, diversos títulos do futebol ucraniano. É um cara que tem uma bagagem bem interessante. E o nome que mais me interessa, além do Alexandre, que esse eu acho que é uma anonimidade, né? O único nome que chegaria, ninguém discutiria a qualidade do Alexandre. Mas esse é um nome que me agrada bastante. Douglas Santos, lateral esquerdo, que está no Zenit da Rússia. Se vocês forem lembrar desse jogador, é um atleta que jogou no Atlético Mineiro, no atleta esquerdo do Atlético Mineiro. E do Atlético Mineiro ele vai direto para a Alemanha, joga no Hamburgo. No Hamburgo ele é vendido para a equipe do Zenit da Rússia, onde ele está até hoje. 28 anos também, um cara que já jogou Champions League, já jogou campeonato alemão, jogou, pegou aquela fase boba do Atlético Mineiro. Não sei se ele chegou a ser campeão da Libertadores em 2003 com o Atlético Mineiro, mas ele pega aquela fase ali do Atlético Mineiro. E é um jogador que tem características um pouco mais ofensivas, como a gente falei. Não é muito velho, não é muito novo também, mas é um jogador ali com 28 anos. A gente está falando de um lateral esquerdo que se der certo no Inter, o Inter pode ter um cara aí para 4, 5 anos. E é um bom lateral esquerdo, o nome do Douglas Santos. Mas esse seria o nome mais difícil, por quê? O Ismael e o Alexandre tem contratos terminando, o Inter poderia trazer de graça. O nome do Bernardo do Bochum, a equipe do Bochum não está muito bem no campeonato alemão. Está brigando ali para não cair, se for rebaixado seria até mais fácil para o Inter. E não é uma equipe tão forte, enfim, isso teria uma contratação um pouco mais viável. O nome do Douglas Santos é o pior desses, no quesito de negociação. Por quê? Porque ele tem um contrato longo ainda com a equipe do Zenit. O Zenit, como todo mundo sabe, é dificílimo negociar com o Zenit. O Inter até tem ali uma barganha que a dívida ainda é cura aberta. Daqui a pouco o Inter conseguiria bater essa dívida cura aberta, oferecer daqui a pouco mais 1, 2 milhões de euros. Mas é uma negociação um pouco mais complicada. E também teria que contar com a vontade do próprio Douglas Santos, que daí eu não sei se seria interesse em voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Mas em função daqui a pouco da guerra entre Rússia e Ucrânia, seria uma situação de se pensar. Mas o nome do Douglas Santos, sim, seria, por exemplo, uma possibilidade nesse momento. Sim, é um nome que, desses quatro que eu citei, tirando o Alexandre, que já falou que não quer voltar ao futebol brasileiro nesse momento, seria o nome que mais me agrada entre o Ismael, entre o Bernardo. O nome do Douglas Santos, que também, por exemplo, já esteve na seleção brasileira. Ele foi ouro olímpico em 2016, junto com o Ilham, lateral direito que hoje está no Cruzeiro. E é um nome que, na minha opinião, seria um bom acréscimo para o Internacional. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!